Vamos falar agora com o Rilmo Braga, que ele está aqui no Balanço Geral, o delegado Rilmo Braga está comigo aqui ao vivo. Você lembra da Barbie do crime? Desde 2015 essa menina é famosa aqui no estado de Goiás, essa aí ó. Ela fugiu da justiça, de audiência várias vezes, não cumpriu o ódio judicial e ela foi presa na manhã de hoje. Doutor Rilmo, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares. Prazer falar com você, toda a população goiana. Em razão da expedição desse mandato de prisão, a nossa delegacia estadual de capturas, DERCAP, iniciou uma série de diligências para que pudesse alcançar êxito no cumprimento desse mandato, que claro, para que possamos garantir que os delitos cometidos sejam devidamente punidos, para que nós possamos efetivamente entregar ao Poder Judiciário agora, ela recolhida, para que todas as providências possam ser tomadas. Em que situação que ela foi encontrada, delegado? Aloares, na verdade, como todos sabem, ela é condenada, em primeira instância, pela pena de um ano e nove meses. Ela não cumpriu as penas restritivas de direito implementadas, especialmente serviço comunitário, bem como não compareceu em algumas audiências, razão pela qual agora a autoridade judiciária da vara de execuções penais, doutor Wilson Dias, acabou decretando o recolhimento dela. Imediatamente iniciamos uma série de diligências, fizemos alguns monitoramentos em loco, alguns monitoramentos através de informes, e acabamos alcançando o êxito de onde ela poderia estar localizada. Assim que ela e a defesa perceberam que a ação policial estava fechando o cerco, houve um contato por parte da defesa e acabou sendo, de forma muito amigável e de forma muito coerente, negociada a sua apresentação, e ela acabou se apresentando na DERCAP, nossa Delegacia Estadual de Capturas, e o mandato foi cumprido, o exame de corpo de elite devidamente realizado, e nesse momento ela já se encontra à disposição do Poder Judiciário. Agora, ela estava morando em Goiânia e continuava morando aqui em Goiânia? Em princípio, ela tinha moradia em outros dois estados, mas ela também mantinha uma residência aqui na região metropolitana de Goiânia, tudo isso foi devidamente monitorado e já foi informado ao Poder Judiciário, mas os maiores detalhes por hora permanecem sigilosos até a apreciação judiciária. Então, agora já está detida, já está presa, e agora a Justiça vai decidir o que faz, se ela vai fazer alguma audiência, se vai soltar e tudo mais. Doutor Rio, muito obrigado aqui pela informação, boa tarde para o senhor.